Eu vou ler um poema que naquela altura era muito lido e que se calhar também tem alguma atualidade. É preciso saber porque se é triste, é preciso dizer esta tristeza, que nós calamos tantas vezes, mas existe, tão inútil em nós, tão portuguesa. É preciso dizê-la, é preciso despí-la, é preciso matá-la, perguntando porquê esta tristeza, como e quando, e porquê tão submissa, tão tranquila. Esta tristeza que nos prende em sua teia, esta tristeza aranha, esta negra tristeza que não nos mata nem nos incendeia, antes em nós semeia esta vileza e envenena ao nascer qualquer ideia. É preciso matar esta tristeza. É preciso saber porque se é triste. É preciso dizer esta tristeza, que nós calamos tantas vezes, mas existe, tão inútil em nós, tão portuguesa. É preciso dizê-la, é preciso despí-la, é preciso matá-la, perguntando porquê esta tristeza, como e quando, e porquê tão submissa, tão tranquila. Esta tristeza que nos prende em sua teia, esta tristeza aranha, esta negra tristeza que não nos mata nem nos incendeia, antes em nós semeia esta vileza e envenena ao nascer qualquer ideia. É preciso matar esta tristeza.